O Diego teve pra fluir. Tá certo, valeu, Gonza. Vamos ver a cobrança. Rasteira. Passe errado no Marquinhos Gabriel. A bola ficou com o Mendoza, que abriu na esquerda pra Vitor Luiz. Chega no apoio, faz o cruzamento. Olha o toque por cobertura. Então, olha aí. Vamos ver o Ceará chegando de novo. Vitor Luiz cortou pro meio, bateu de perna direita. Lá vai o Vina. Perna direita, Vina suspendeu na área. Olha o toque! Vem o Ceará de novo. Vina tocou pro meio da área. Tirou de lá, Maguinho. Parcialmente sobrou. Olha a bomba no travessão! Daqui a pouquinho no intervalo a gente vai mostrar os gols. Até aqui da vitória do Fluminense e do Cuiabá. Lá vem o Goiás. Chega bem pra bater. Pro gol! Mendoza. Toca pra Vina. Devolveu pro Mendoza. Mais atrás. O toque do Castilho chegou no Joujo. Tentou ajeitar a chegada do Vina. Sobrou no Mendoza! Gol do Ceará! Já foi visto, não tem nada. Então, segue o jogo. Tentativa do Vitor Luiz. A bola sai. Tem escanteio agora o Ceará. E o Mendoza tá fora e continua aí o... A resenha. Opa! Ih, rapaz, vai ser expulso. Segundo amarelo. O Vina tá expulso. Nicolas. Faz o passe e lá vem o Goiás. Agora na velocidade. Faz o corte pra dentro pra bater pro gol. Olha o Speed Mendoza. Tenta partir no contra-ataque, mas acaba perdendo o controle da bola. Depois dá um carrinho. Um carrinho arriscado do Mendoza, hein? Agora tem bate-boca. Chega o Jô e também entra na discussão. E o Lima e o Geovane são as novidades. Daqui a pouquinho faz um pacote aqui sobre essas alterações do Gonza, né? Vamos ver a tentativa do Ceará. Chegando o toque pra trás. Bola bem aberta lá na esquerda. Cruzamento rasteiro. Chegou no Pedro Raul. Ele bate! Poucos minutos. De longe. Felipe Baço chegou no Nicolas. Gol! Esmeraldino! É posição legal, mas, enfim, é... Claro que tá ali fazendo... É interessante essa revisão em tempo real. Já traçou a linha da defesa ali, né? Quase que o... O Nicolas deu uma assistência ali pro Pedro Raul. Contra-ataque. Jogo aberto. Vem Ceará. Falta a ponta Vinícius Dias Araújo.